Pessoal, o Charcão estava uma vez numa balada, foi com um amigo, né? Uma balada no meio do mato, uma baladinha bem estranha. Daí foi com esse amigo, quando chegou no caminho, o carro atolou, pessoal, vocês não acreditam. Daí o amiguinho do Charcão desceu do carro, o Charcão desceu também, e depois ouviu o Greto. Olha a cobra, Charcão! Olha a cobra! O Charcão ficou nervoso, mas depois ouviu uma voz. Calma, Charcão, sou só eu, safado. Segura aqui na minha cómula. Vai fora. Seu Valde é uma pedira, velho. E aí? Aê, rapaziada! Bola com o Charcão que o rolê é bom, meus queridos! Vamos! Então tá aí, bora abrir os packzinhos, vamos fazer uma gameplay de evolução rumo ao Elite, e hoje vai rolar mata-mata. Já explico pra vocês, rapidinho aqui, irmão. O pau vai torar! E é isso aí, cara! Pessoal, vamos lá abrir o pack 10 moedas aqui. Eu achei 3 packs da 10 moedas, mas é da cor do Icon, velho. Vamos lá! 10 moedinhas, bora! Quem não se deu, resume 13 meses. Tamo junto, o Charcão, lindão! Aê! Thiago Silva! Obrigado, Quinho! É ele mesmo! Obrigado, Quinho, pelos 13 meses, um ano e um mês pro Charcão. Tamo junto, mano! Pessoal, eu não decidi se eu vou abrir esse Icon ou não, tá? Primeiro eu vou pensar um pouquinho. Eu tô um pouco preocupado. Ó, deu bom, cara! Veio 184, 183... Ó, deu bom, deu bom! Pessoal, eu tô com vontade de abrir, mas, mano, quem pode vir aqui? Viberri... Olha lá, os moedas tá falando, ó. O moda falou pra não abrir. Os moedas falam pra não abrir, pessoal. Os moedas são meu controle. Eu vou pensar um pouquinho. Vou pensar um pouquinho. Não, se eu for abrir, eu vou abrir depois, cara. Vou abrir agora não, cara. Tô pensando, tô com medo, cara. Vamos lá, pessoal. Vamos abrir os packs aqui. Vamos que vai que vem coisa boa nesses packs. Vamos lá, pessoal. Pacote ouro prime pequeno de atletas. Consegue sim, consigo, consigo. Opa! Grande, grande, grande... Dá o... Dá o man. Dá o man, cara. Você é louco, filho. Pacote eletro prime de atletas. É tudo negociar, bora. Eita, o homem! Oh, cara! Oh, CR7! Tá meio cheinho, cara. Tá meio gordinho ali. 7x7 de ritmo é sacanagem, velho. Mas tá bom, tiramos o homem. Tiramos o homem. Cara, saudade. É porque vinha um homem com a... Com a... Com a... Com a... Com a... Com a Juventus. Real Madrid. Você é louco, irmão. Manchester United. Deu bom, deu bom. E negociava, hein? Dá pra vender, pessoal. Eu não vou usar uma cartinha 7x7. Deixa eu ver como se vale ele. Caramba, velho. Não vale nada, pessoal. Vamos vender pra dar uma graninha ali, né, cara? É bom fazer uma graninha. Lamela vai upar. Ó, então vamos lá, então. Dois packs. Se aqui vier muito alto o ovo, a gente manda uma melhoria 8x5 mais. Abre isso aqui. Dois. Não, é isso aqui, ó. Um jogador ouro raro, 8x4 mais. Ah, é o Lukaku. Não, é o Carrasco. É o Carrasco. Carrasco mesmo. Ele mesmo. Rapidinho, pessoal. 8x4 não repetido, bom. Agora o último pack, pessoal. 3x8, 3x3 mais. Bora lá. Tá no AD, não. O que é esse cara mesmo? Ah, é o Rubens Neves. Grande Rubão. Caio de louco. Não, tá bom, pô. Aí ele tá nerfando os packs, velho. É foda, cara. Esse aqui mandamos lá no melhoria 8x5 mais. Rapidão. Chacão rei do DME, cara. Me respeita, irmão. Vamos lá. 8x5 mais pra testar. Último. 8x5. Que merda. Eu tô achando que os packs estão muito nerfados, cara. Não, que céu. Não é repetido, cara? Tá louco? Rapaziada, vamos combinar assim, então. Ó, vamos fazer assim. Eu abro Esse pack aqui. Eu abro esse pack aqui. Se eu jogar o mata-mata lá no 100 entrados e classificar. Lembrando, pessoal, que nessa conta aqui já estamos classificados. A WL tá guardada, pessoal. Você que não manja, olha aqui. Resgatar acesso a FUT Champion. Um dia e 10 horas, irmão. Você me respeita, cara. Eu tô na WL final de semana. Esse final de semana tem WL na Charco Macedo na conta do futebol real. Fazer o seguinte. A gente joga mata-mata lá no 100 entrados pra garantir mais uma WL. Pode ser? Se classificarmos lá, a gente vem aqui. Nosso pack aqui. Eu gasto as minhas coins porque promessa é promessa. Chacão é o cara que promete. Se eu classificar lá, eu venho aqui e abro esse pack. Fechou, mods? Vamos fazer isso aqui, então. Ó, eu vou pegar o Halos. Eu gostei muito dele jogando com a Hansen. Mas vai sair do time agora. Tá? Conforme prometido, o Chacão é um homem de promessa. Dembélé vem aqui. Tá? Vamos comprar a Smith. Vamos jogar alguns jogos com ela. Depois vamos lá no 100 entrados. Classificar pro mata-mata. Depois a gente volta aqui e abre o... Preciso de classificar. Eu vou classificar, com certeza. Pera aí. Rapidão. Prometo o Chacão é dívida, irmão. Vamos lá, pessoal. Vamos pra gameplay. Testar essa Smith aí. Linda. Obrigado, pô. Eu sempre me achei uma gata. Quando a minha mãe tava grávida, pessoal, ela achava que eu era mulher. Ela me chamava de Joyce. Ela queria que eu fosse menina, né, minha mãe? Mas aí eu nasci, né? Eu nasci homem. Aí de boa, pô. Ela me ama do mesmo jeito. Mas eu tinha o nome já, pessoal. Eu tinha o nome que eu chamava Joyce. É que na época não tinha ultrassom em 83, pessoal. Tinha ultrassom? Bora pro pau. Testar, Smith. Futebol real tá evoluindo. Olha isso, cara. Olha essa bosta. Eita, eu quero a pena. Ah, ali pro Salah não tem jeito, pessoal. É foda, cara. Ah, pessoal. Não gostei da Smith, cara. Nesse jogo eu não gostei, cara. A Smith é bem fraca, velho. Olha o gol que eu tomo, cara. Cara, joguei muito melhor com o cara. Joguei muito melhor com o cara. E o cara ganhou o jogo, velho. Isso que é foda, cara. Isso que é inaceitável, cara. É isso que não dá, pessoal. Não dá, mano. Isso aqui não dá, cara. Não dá, velho. Não dá pra aceitar, não, cara. Joguei muito melhor com o cara. E o cara ganhou, velho. Presta atenção pra vocês verem. Já compra a Hansen de novo. Calma, cara. Calma, calma. Vamos jogar mais uma? Bora lá. Já compra a Hansen de novo. Eu gostei. A Hansen tá impressionante, cara. E eu vou ter que usar ela com o Haaland, pelo jeito. Bora lá. Abre o PEC amanhã, ou seja, Chacão. Eu não sei, cara. Ninguém manda o PEC, né? Vocês tão tudo bando de safado. Ninguém manda o PEC pra abrir. Pra testar. Quer que eu abra o meu pra me fudir. Apertou o Start, cara. Ô! Rolandinho Dogui mandou 20 bits. Fala, Char, que daqui a pouco tem Cruzeiro X Vasco pelo Brasileirão. Quem você acha que vai vencer essa partida? Boa, Van Dijk. Mas aí tá belouco o cara, Van Dijk. Não tem jeito, pessoal. O time não marca, mano. Essa b****, cara. Aí, Murilão. Quem que você pensa que é pra pedir pro quitar, irmão? Você abaixa a sua bola aí, cara. Você me respeita, cara. Você usou o bug do 7x1. Você não sabe marcar, irmão. Olha, eu mexi o goleiro e não pegou a bola, cara. Boa, deu pra descontar. Cadê a Smith? Vai, Smith! Vai, Smith! Não dá, pessoal. A Hans é melhor mesmo, cara. E olha que eu queria ela ontem na votação, a Smith, hein? Bora lá. Ó, vamos fazer o seguinte, pessoal. Eu vou... Eu vou jogar o mata-mata, não sei, entradas. Vou vender a Smith. A gente vai decidir se vai fazer ou não. O... Abriu... Pessoal, porque, mano, é muitas coisas, pessoal. Tem que pensar, sabe por quê? Se eu gasto as minhas coins aqui e tiro o jogador ruim, eu vou me ferrar. Entendeu? Então, assim, vamos fazer o seguinte. Vamos vender a Smith aqui, tá? Vamos vender a Smith. Estou pensando o que eu vou fazer aqui. Essa conta aqui, pessoal, é uma conta mais, assim, é uma conta backup, tá? Quando a gente perde as entradas lá. Mas como a gente está com dificuldade de classificar, seria bom classificar aqui, mano. E aí daria... Garantiria WL todo final de semana. Então, vamos lá, então. Eu tenho vários packs para abrir aqui, mas não vou abrir hoje, não, pessoal. Porque tem muitos packs. Vou focar na gameplay hoje, beleza? Bora. Eu vou assim mesmo. O Leymar com dois e o... E o Alisson com dois. Vamos para o pau, pessoal. Estou bêbado. Tomando café bêbado. É isso aí. Caraca, velho. Ah, o cara está com um time... É, mais ou menos, né? Esse time zoado. Vamos lá, pessoal. Bora para o pau. Vamos, bora. Mata, mata. Chaco, macia do irmão. Aí é foda, cara. Chupocar aqui, rapaz. Vai chupocar aqui, rapidão. Meu Deus, cara. Ali foi o vacilo meu, cara. Tirei o zagueiro, velho. Vamos lá, pessoal. Desiste não, cara. Do zeboteiro. Boa, baixa. Ah, o que é isso? Baixa. Erra muito fácil. É que o bug do 7-1, pessoal. Você não consegue trabalhar a bola. Você fica ali, refém daquela marcação ali, velho. Está vendo? O cara, ó. Cara, você é um vagab... É a mesma coisa, ó. Só sabe fazer esse... Cara, mano. É a mesma coisa. Só faz isso, ó. Só faz isso. O adversário, ele é muito... Mano, não tem graça jogar esse jogo desse jeito, cara. A atualização tem que sair logo, pessoal. Pelo amor de Deus, cara. Vamos continuar aqui, pessoal. Promessa é dívida, pessoal. Eu vou abrir o Icon mesmo perdendo, cara. Chacão não é... Chacão não é um cara ruim, não, cara. Eu vou abrir o pack do Icon lá mesmo perdendo, cara. Você não usa bot, Chacão? Eu não é que eu não uso bot, cara. Eu aprendi com o ProPlayer na época. Ele nem conhece, nem eu conheço ele. Mas eu aprendi que bot é uma coisa muito... Como você vai no teatro, você gosta de ver aquela coisa fina, aquela coisa maravilhosa, né? Vai numa peça de teatro, uma orquestra. É um negócio bonito. O bot é como se fosse uma coisa horrível, entendeu? Num espetáculo igual ao futebol. O cara dá um bot no vento, dá um bot mata barato em campo, mostra desespero, mostra ansiedade, mostra que o cara é um cara totalmente assim, é... muito desesperado, entendeu? Então, Chacão pretende sempre ter muita calma pra tomar bola. Muita calma pra tomar bola, roubar a bola com delicadeza, tirar a bola da zaga com o Bauru, ou... marcar com o L2, tomar a bola com sutileza. Quando o cara usa o bote, eu vejo que o cara é um cara muito desesperado. Beleza, irmão? Mas às vezes rola um botezinho de leve, tá ligado? O botezinho de leve com o L2, dá-se, tá ligado? Ó! Agora não deu. Que isso, velho? Olha a falha da zaga, mano. Isso aí não é inaceitável, pessoal. É inaceitável isso aí, mano. Não dá, mano. Não dá, mano. Olha isso aí, cara. Mano, olha o goleiro, cara. Olha o goleiro, mano. Olha o goleiro, cara. Que que é isso, velho? Parece o Alisson ontem, velho. Não tem lógica isso aí, irmão. É isso, Chacão. É isso, cara. É assim que joga, irmão. Futebol bonito, cara. Boa. Olha, olha, olha isso. Olha isso. Olha o... Aí, olha. Olha o liso aí, ô, Corbeiro. Olha o liso aí. Olha o lisão aí. Olha, eu não consegui tocar. Olha o delay aí, ó. Olha o delay aí. Céu, cara. É, Deus não achar. É um jogo pra cara ruim ganhar. Eu não sou ruim, cara. Eu pratico futebol real. Pippo, parabéns pela única vitória na sua vida jogando em IFC. Essa foi a única, irmão. Futebol real decepcionado. Promessa é dívida. Eu não classifiquei no mata-mata. Não deu tempo de classificar hoje. Amanhã nós resolvemos isso aqui. Vamos abrir o Icon lá. Dupla 8-8 mais. 8-8 quer dizer, não mais. Dupla 8-8 só. Homem de palavra aí. Vou abrir a bagaça. Vamos lá, pessoal. Andou-se lá no paivinho. Vai jogar bola, parece. Vamos lá. Icon. 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 Usa a grana pra Hansen. Calma, cara. Vai dar... Eu tenho um plano B, cara. Relaxa. Pessoal, eu vou ter um plano B amanhã. Relaxa. Tá aí. Pacote de ídolos dupla dinâmica. Inclui dois atletas ídolos de nível básico. 8-8 mais. Chacão prometeu. Se ganhasse o mata-mata, não sei, entradas, ia abrir aqui no futebol real essa dupla de Icon. 8-8. Chacão não classificou lá. Perdeu pro Pipo. O cara muito ruim. Mas não importa. Promessa é dívida. Chacão vai pagar. Tá bom? Vamos lá. É 8-8 mais não. Dupla nível básico. 8-8. Vamos. Vamos acreditar. Eu acredito. É loucura. É. Mas o futebol real vive de loucura. Da minha mente. É. 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 Não. Mexicano, velho. Vai. Valeu galera pela live de hoje Até amanhã Um abraço Aquela hora que você se arrepende de algo que não era pra ter feito